Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a internet estar zoando Aí o anúncio do novo Pokémon, né? O Scarlet e o Violet E também eu quero desabafar um pouquinho do porquê que eu não suporto mais Pokémon Eu não aguento mais Pokémon E eu vou tentar explicar o porquê disso, porque tipo, eu amo a franquia Mas eu não consigo mais gostar de Pokémon, véi O que tá acontecendo? Vamos comentar sobre isso aqui, então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E vem comigo para o vídeo Então, né? Nós tivemos o anúncio aí do Pokémon Scarlet e Violet E a internet toda começou a zoar o jogo Por causa, primeiramente, né? De duas coisas principais, né? Duas coisas que eu também não gostei muito Uma o pessoal gostou e zoou E o outro, a maioria eu vi e não curti tanto A primeira é os Pokémon lendários Todo Pokémon tem os seus Pokémon lendários São os Pokémon mais fortes, mais importantes Aqui parece que eles mudaram um pouquinho Eu acho que o Pokémon lendário já começa com você E, na verdade, eles são o principal meio de locomoção do jogo Como assim? Pois é, os Pokémon lendários, eles são uma versão motoca É, um Pokémon lendário com uma roda no peito e eles andam igual moto Eu achei um design absurdamente horrível Eu não consegui achar isso aqui bonito, não Teve muita gente que eu vi gostar Teve muita gente que gostou e zoou porque é engraçadinho Mas eu achei feio Eu nunca gostei de Pokémon que imita design de objeto Né? Esse Pokémon imitar uma moto ficou muito negócio totalmente de Jimon Fica meio fora pra mim de Pokémon, tá? E, sei lá, dava pra ele evoluir pro Metal Garurumon ali Ficou muito, sei lá, pra ele ficou muito away Ficou muito... Eu não consegui curtir, não Eles são lendários que fazem parte da mecânica do jogo, tá? Então, tipo, esses Pokémon, eles são usados pra você navegar pelo mapa Andar pelo mapa rápido Eles servem pra você atravessar a água também Eles servem pra escalar Esse Pokémon tá muito ali inspirado no Breath of the Wild Então serve pra você escalar Também serve pra você planar Tá bem parecido, tá? Como eu falei E esses Pokémon servem pra tudo Então eles são os lendários que ao mesmo tempo são meio de locomoção É, tipo assim Em vez de usar os Pokémon que poderia usar Sei lá, usar um Pokémon de água pra andar na água Né? Ou usar um Pokémon de um tipo específico Sei lá, um Pokémon forte, um Pokémon lutador Pra conseguir escalar com você nas costas Ou um outro Pokémon voador pra planar Não, eles vão usar um Pokémon só que eu acredito que é mais fácil também Né? Senão ia dar muito trabalho Adaptar todos os Pokémon pra isso E trabalho e game freak Cês sabem, né? E aí, né? Esses Pokémon lendários ficaram sendo zoados pela galera Mas é uma mecânicazinha diferente pro jogo E a segunda coisa que eu vi a galera zoar bastante também Foi a nova forma dos Pokémon E cara, eu não aguento mais Essa forma de Pokémon Tá? A gente tinha as Mega Evolução Né? Foi uma das primeiras coisas Que é da hora, né? Mega Evolução Tem alguns Pokémon que tem Mega Evolução E eles ficam numa forma diferente, né? Mais bufada Da sua evolução ali Foi da hora Mega Evolução é da hora Né? Poderia adicionar mais Mega Evolução Pros Pokémon Aí depois veio os Pokémon Shiny Que eu nunca lembro se veio primeiro Shiny Depois da Mega Evolução Mas enfim Né? Que era a nova forma de Pokémon Só que isso daí você tinha que encontrar os Pokémon Shiny Eles não se transformavam em Shiny Né? Aí Eu não sei se teve mais alguma coisa Mas aí teve lá no No Sword Shield E os Pokémon gigantes Né? Eu esqueci o nome também Gigamax lá Sei lá Os Pokémon ficam gigantes A nova forma agora Eles ficavam gigantes Mas poderosos Aí a Game Freak falou O que a gente vai inventar? A gente precisa de uma feature Igual às outras Só que com um nome diferente E agora os Pokémon viram isso aí, ó Os Pokémon viram uns cristal Mais joias Nossa, que negócio horroroso Nossa, eu achei muito horrível E basicamente é parecido com o negócio dos gigantes lá Eles ficam mais fortes Né? Eles dão mais dano A única diferença é que Dependendo dos Pokémon Eles podem mudar o tipo Então o Pikachu quando fica dessa forma Ele ganha uns balão na costa Ele vira Pokémon voador Horroroso Horroroso Achei muito feio Muito esquisito É a mesma coisa das outras coisas Com um nome diferente E um designzinho de cristal É pra vender boneco, eu acho Eu achei muito feio, né? Então essas daí são as principais novidades Que tão zoando o Pokémon E tá muito esquisito Tá? É... Mas, tipo O que que eu não tenho mais saco pra Pokémon Que eu falei no início do jogo Eu não consigo mais gostar de Pokémon E eu espero que esse mude um pouco Mas eu também não sei se vai mudar Sei lá Os Pokémon recentes O... Sword in Shield O... O que saiu ali O... Ai, o de... O que não é bem Pokémon, né? Eu esqueci até o nome dele já Que eu joguei Que é mundo aberto ali Meio que mundo aberto Lembra um pouco o Monster Hunter? Né? É... Eu não consigo mais zerar Pokémon Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu não consigo mais zerar Esses Pokémon novos Do Nintendo Switch O único que eu consegui zerar O último Pokémon que eu zerei Foi o Let's Go Pikachu Tá? E... Tem um motivo por isso E não é porque ele é Igual os Pokémon que eu gostava Não Não é só esse motivo Tá? Mas o que aconteceu com os Pokémon? Pra mim Parece que os Pokémon Ele perdeu uma... O cenário Os personagens não Mas o cenário A ambientação dos Pokémon Parece que perdeu os... O... A... Perdeu um pouco a essência Parece que eles não sabem Pra onde ir Parece que eles não tem Uma decisão de design Parece que eles não tem Uma boa direção de arte Sabe? Eles pecam muito Na direção de arte Parece que eles querem pegar Os Pokémon Os personagens Que são meio cartunzão Assim E colocar num cenário Mais Breath of the Wild Só que feio Muito pior que Breath of the Wild Sabe? E é um negócio muito grotesco Quando você entra ali no Pokémon Né? Eu não me incomodo Com jogos com gráficos Não muito evoluídos Só que também Tem gráfico que É muito ruim Cara Porque é um negócio Que já acabou Tipo Não era pra acontecer mais Que quando você olha Por exemplo É serrilhado Pra tudo quanto é canto Mano O negócio É um simulador De serrilhado Nossa Serrilhado é uma coisa Que me incomoda muito em jogo É algo que a gente atura Nos jogos antigos Porque pô É antigo Mas Nintendo Switch É um console fraco É Mas Não justifica Ter essa quantidade Absurda De serrilhados Que tem no Pokémon Pô A gente tem o Zelda Que é de 2017 Veio pro Wii U E não tem essa quantidade De serrilhados Que tem o Pokémon É muito feio É um negócio Que pra mim Tira muita imersão Do jogo Esse excessivo Número de serrilhados E aí Você junta Com a questão Do cenário Que pra mim Não combina Com o jogo O jogo Poderia muito bem Ser um jogo De mundo aberto Mas Com o estilo Artístico Das graminhas Das casas O estilo artístico Igual do Let's Go Pikachu O Let's Go Pikachu É um exemplo Perfeito De como o Pokémon Deveria ser No Nintendo Switch Ele é lindo Ele é lindo E você não tem Essa quantidade De serrilhado Dá pra fazer O mundo aberto Nessa pegada Pode até mudar Um pouquinho A câmera Porque ele era Aquela câmera Mais focada De Pokémons clássicos Mais antigos Mas pega o estilo Artístico disso aí O Pokémon Ia ser mil vezes Mais lindo E é aquilo Quando você não Consegue Compensar Com gráficos Isso acontece No Switch Porque o Switch É um console Mais fraco Isso acontece Até com jogos Então o que os caras Fazem Eles compensam Numa boa direção De arte Num bom design Pra adaptar Aquilo ali Eu contava Até um dos últimos Vídeos aqui do canal Foi falando de jogos Que a gente achava Que era bonito E que hoje é muito feio E justamente os jogos Que iam mais pro realismo Hoje eles são muito feios Então quando você não tem Recurso Ou você não tem Vontade Como a Game Freak Ou você não tem Hardware também Como a Nintendo Barra Game Freak Você pode compensar Isso na questão Artística Do jogo O Breath of the Wild É o melhor exemplo Disso E eu tava pensando Nisso também Com o Mojo Kazooie O jogo lá do 64 E se você for ver Ele não envelhece Tão mal Como a maioria Dos jogos Que a gente apela Pra um realismo Tipo um 007 As texturas Estão velhas E tal Mas pô Também é Nintendo 64 Mas se você for ver Os personagens E algumas coisas Inimigos e tal Ele não envelhece Porque ele tem Um estilinho mais fofinho O Pokémon tem esse estilo Mas ele quer colocar Um cenário mais realista E pra mim Não encaixa Eu acho que Isso é um dos principais Problemas comigo Com o Pokémon Eu não consigo me sentir Imersivo Por causa do cenário Eu não sei se Sou eu Que sinto isso Ou se as pessoas Que também gostam De Pokémon Tem esse sentimento Eu não sei Mas é algo Que comigo O Pokémon não consegue Mais pegar Eu chego na metade Eu tô cansado Eu não tô animado De jogar E eu dropo o jogo E Esse daí Eu espero que isso não aconteça Porque cara Eu jogo Pokémon Desde o Pokémon Yellow Foi um dos primeiros jogos Que eu joguei na minha vida Então eu tenho um carinho Muito especial Por Pokémon Sabe Mas hoje em dia Eu não consigo mais Eu não consigo mais jogar Se eu pegar os Pokémon antigos Black Ou Sun E Moon Talvez Eu consigo ainda Hoje eu jogo E nesse fim Eu fico animado Mas esses Pokémon novos Não me pegam Tá Eu espero que agora Com essa mecânica deles De mundo aberto Porque ele vai mudar Ele vai ter agora O caminho Por exemplo Que você tem De você seguir Você não tem ordem De ginásio Por exemplo Então você é livre Pra explorar o mundo Ali E fazer a ordem Que você quer de ginásio Ele deixou bem mais Tá bem mais Breath of the Wild Tá bem mais aberto A gente tem uma exploração Aparentemente mais livre Por causa desses Pokémon Feio da roda Então Eu espero que Esse mundo aberto dele Seja bom E me faça Tem até torrezinha Pelo que eu vi também Tipo Breath of the Wild Eu espero que ele me pegue E me faça falar Pô cara Beleza O jogo conseguiu Me emergir com esse mundo aberto Embora Tenha 99% Serrilhado Na minha tela Espero conseguir com isso Tá Eu não sei se Se sair pra emulador Se dá pra contornar Dependendo Eu nem vou jogar isso no Switch Talvez se eu conseguir jogar no emulador Eu me sinta Um pouco melhor Se tiver como aplicar uns filtros Não sei se dá Tá Mas É isso É meu desabafo Pokémon não me pega mais Eu não sei o que tá acontecendo Eu não consigo mais gostar Dos Pokémon Tá E eu acho que em parte Isso é esse Essa direção artística Da game fica horrorosa Tá Enfim A gente tem esse motivo Que a galera tá zoando Pokémon Né O design desses Pokémon E design de cristal dos Pokémon E também tem o motivo Do porquê que eu não aguento mais jogar Eu não consigo mais jogar Pokémon Tá Mas vamos ver Espero Que esse mude a minha opinião Porque eu gosto da franquia Cara Mas Tá dando mais não É isso Eu fico por aqui Um beijo no popô E até a próxima